E aí seus top, aqui é a Jota e bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje a gente tem umas coisinhas pra fazer aqui, eu quero mostrar pra vocês umas coisas bem bacanas E antes de tudo eu quero falar pra vocês o seguinte pessoal Eu estou em viagem nesse exato momento que esse vídeo tá saindo Então eu espero que vocês possam passar no link da descrição Se inscrever no canal, deixar... aliás, se inscrever no canal não Passa no link da descrição onde tem o Instagram E me acompanhem a minha viagem galera, sério, é muito bacana Eu vou tá fazendo vários stories no meu Instagram Deixa eu mostrar, eu vou ter que mostrar o meu Instagram Eu vou mostrar o meu Instagram pra vocês, eu vou mostrar em meio do vídeo assim ó Ó, abrindo meu Instagram Esse aqui é meu Instagram gente, olha só Esse aqui ó, dá pra ver? A minha câmera não foca porque eu desativei um negócio de foco automático Eu vou ativar no meio do vídeo galera O foco automático ele tá desativado, mas eu vou mostrar pra vocês agora Eu preciso mostrar porque isso é uma coisa bem bacana Que eu quero, ó, foco, ok Foquinho, pronto, olha só Vocês estão vendo aqui ó, olha só Esse aqui é meu Instagram, não dá pra ver né Ainda não dá pra ver, mas enfim ó É o brilho na verdade que tá, eu esqueci Tem o brilho, o negócio do brilho Mas enfim Galera, a gente tem muita coisa no Instagram lá Vocês podem acompanhar minha história Minha história, olha o que eu postei hoje Olha que cara louco Acompanhem lá, o link lá Que é onde eu vou estar postando vários stories em Curitiba galera Eu vou entrar, eu moro no Rio Grande do Sul pra quem não sabe E eu vou tá indo numa viagem pra Curitiba E eu espero que vocês todos possam ir lá e me acompanhar no Instagram Ok, isso é bem bacana E eu espero que vocês possam se divertir assistindo, me assistindo no Instagram Ok, isso é bem importante pra mim E vocês acabam se divertindo também junto né Enfim, vamos lá Hoje a gente tem um testezinho Galera, eu quero fazer uma coisa pra vocês Eu quero ver qual Tem um único mob que vocês provavelmente não devem saber Que do Avarit Que ele é capaz Que ele não consegue matar numa espadada só Aliás, a Sword of the Cosmos Ela não consegue matar em uma só espadada Então, é o seguinte Vamos ver quais que é os mobs do Aliás, deixa eu vir aqui Eu preciso vir aqui Ney Mod Or spawn Tá, tá só or spawn aqui Agora eu preciso de egg Mano, spawn Como é que eu nome isso aqui? Spawn Spawn, beleza Eu quero ver como é que é o nome daquele bichano lá Porque agora eu não tenho certeza Que a gente tem que spawnar todos aqui Então eu vou pegando aqui tudo Esse aqui não foi Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Os que eu já souber, mano Eu vou tomar um cuidado pra não Fizer, não fazer besteira, né Enfim, vamos pegar esse aqui Botar pra fora Terminou aonde? Eu não faço nem ideia, cara Enfim, vamos ver O que que a gente tem aqui, ó Esse aqui é o Curiço Temos esse aqui Ele morreu em um hit Esse aqui foi bom, cara Morreu em um hit, cara Enfim, vamos lá ver qual que é esse aqui Velociraptor A gente tem um Velociraptor, cara Tá, esse aqui a gente já sabia, né Esse aqui Nossa, achei que não ia matar um hit, cara Jurei pra vocês agora, hein, mano Vamos ver o que mais a gente tem aqui Caraca, temos esse aqui que eu não sei qual que é Foi, era um É um rato, né Temos um Um Wither Boss Eu não sabia que eles podiam spawnar eles assim tão fácil Mano, ele tem O War Spawn permite Nossa, eu não sabia disso Interessante Bem interessante, na verdade Rubber Duck Temos um patinho, né Vem cá, o Duckzinho Vamos matar E, galera, temos Eu ainda não Vou mostrando pra vocês os mobs E vou testando já Se a espada da Varetia vai matar ele Então é o seguinte Vamos lá aqui, ó Botando o Baby Duck Vamos matar ele aqui Ó, matou, né Tranquilo Baby Dragon, aliás Na verdade, confundi Vamos ver Robô Warrior Pounder Ah, temos que pegar esse aqui, ó The Queen Olha só Esse aqui eu nem vou pegar A The Queen Eu não E a The Princess Olha só Eu nem vou usar Porque isso Eu sei que vai dar problema Ó, a aranha vermelha A formiga vermelha Eu não vou pegar também Enfim, vamos lá Se for o Ghost Olha só É um fantasminha Camarada Vamos lá pegar aqui Qual o próximo? Qual o próximo? Esse aqui é um Easter Bunny É um coelhinho da Páscoa Eu posso matar ele? Eu quero matar ele, na verdade Vem cá, meu bebê Tá, ele vai fugir, né Vai fugir Enfim, o coelhinho da Páscoa A gente pode deixar ele aqui Robo Pounder Vamos ver o que é isso Ai, caraca O que é isso, mano? Temos um Robo Pounder Que eu já usei Temos o Robo Warrior Que é o Guerreiro Pounder Eu não sei o que é Juro pra vocês Enfim, temos isso aqui Vamos botar pra fora Calma lá Calma 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 que a gente tem muita coisa ainda Caraca Eu vou botar tudo isso aqui pra fora Olha só Beleza Temos um Robo O Robo Warrior A gente já usou E temos o Robo Gunner Que é esse aqui Que é o atirador, né Vamos botar tudo isso aqui pra fora Isso aqui não é muito importante não, né Enfim Vamos lá Agora o que mais a gente tem? O Robo Gunner A gente pode jogar fora Junto com o Robo Laser E isso aqui também podemos jogar fora Na verdade Vamos pegar tudo isso aqui agora Spawn Jeffrey Vamos ver O que que é? Eu quero Se é Monster É um monstro do mar Não Opa, beleza Consegui Se é Monster Vamos jogar fora Stink é o Ah, é um dragãozinho Ok Achei que esse seria o fedidinho lá Spawn Que é seu Ok, esse aqui Não, não é esse aqui Achei que era esse mob aqui Eu preciso descobrir ainda O nome do mob, gente Ok Não Fora Caraca, caraca Que susto Jeffrey Ai, caraca Pera lá Temos ainda o Caterkiller Ah, o Caterkiller é o chatão lá, né Au Lurking Terror Não Sai fora Beleza Não era nenhum desses aqui A gente tá Imagina que a gente seja Uma gazela Ó, gazela Não é uma gazela Isso aqui também é uma gazela? Também Caraca, qual que é o mob que eu peguei lá? Mobzilla E tem uma moeda Não, moeda eu não quero Mobzilla Oh, oh Desculpa O que que foi isso? Não foi nada Mano, é algum desses mobs que a gente precisa achar Que é o que a gente pegou Que eu achei lá no meu mundo, galera Eu não sei agora qual que é Porque é um que spawna aleatoriamente, pessoal E eu preciso achar ele junto com vocês Porque achando Eu não lembro agora qual que era Era um chicken Não lembro como é que era o nome Chicken Chicken Opa Spawn chipmonkey Vamos ver o que que é isso aqui Chipmonkey Vamos ver o que isso aqui faz Não é isso aqui Mano, qual que era, velho? Eu quero saber qual que era O item agora O mobzinho que tava lá Spawn chifred Esse aqui Eu não vi qual que era ainda Eu não lembro se eu peguei Ok, não era esse Certamente não era esse Mano, eu preciso saber agora qual que era Eu tô meio indeciso agora aqui Em saber qual que era Mas eu vou descobrir junto com vocês Qual que era Aquele mob que o Que o O único O único mob que a espada do avarete não consegue Derrotar, galera Então, vamos fazer o seguinte Deletamos tudo aqui E vamos pro criativo Ok E agora Eu preciso ver aqui, ó Ele deve ficar aqui E a gente vai ter que achar Agora mais Snow Golem Vamos ver aqui qual que era Ender Dragon Baby Rigs Mano, eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou lá no meu mundo Junto com vocês aqui No meio do vídeo Esse aqui é o meu mundo da série Eu vou lá ver o que que a gente tem aqui Ok Vamos ver Se o mob aparecer por aqui Eu vou ficar muito brabo Ele normalmente aparece por aqui, cara E tinha um lá em cima ainda, cara E tinha um lá em cima Eu não lembro agora se ele vai estar lá Não tenho certeza Ele sumiu Beleza Ele sumiu Ok, galerinha Ok O bichão sumiu Justo quando eu quero mostrar pra vocês, né Mas tudo bem Eu vou dar um corte aqui E eu já volto Quando eu achar Beleza Pessoal Eu já Eu lembrei o nome do cara aqui Na verdade eu achei Durante Uma pesquisa muito aprofundada Aqui no nosso queridão E estamos no criativo Isso aqui é o criativo Com certeza Mas enfim O nome do querido É o seguinte É Castle 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 Esse queridão aqui A gente consegue matar ele Com a nossa espada do Avaritia, galera Vou pegar agora aqui Exatamente aqui Que a gente vai tentar matar ele Com... Eita, rapaz Calma que sumiu Vem cá Vem cá que eu vou matar Morreu Ô, louco Ô, louco Morreu com um hit Mano O que que aconteceu Eu não sei o que Sumiu Tá, pera Para de zoar aqui O meu inventário Por favor Criativo Ok Estamos no criativo É assim que eu gosto Ok Ó, beleza Mano Mano O que que foi O que que é isso Vamos ver agora aqui Mano Foi um bug completo Então é o que aconteceu Ó o God God, God, God O que que aconteceu Galera Eu não sei o que que rolou aqui Mas ele não Agora ele tá morrendo Mano O meu Minecraft bugou Acho, mano Acho que foi isso Mas a gente tem Outros mods Que a gente pode testar Pra ver se tem Mano Se você sabe Algum mob De algum mod Que não morre Para a espada do Avaritia É muito bom Você comentar Tá bom Porque agora A gente vai pegar Deixa eu ver Queen Vamos pegar The Queen Spawner E the Spawn The Queen O que que é isso The Queen Spawner Ah, um bloco What Temos um bloco Que spawna Aqui É The Queen Mas é isso aí Temos ela aqui The Queen Vem cá The Queen Nossa Spawnei duas Sem querer Droga Eu quero chegar lá nela Agora Eu preciso chegar lá Peraí, peraí, peraí Que agora Eu preciso na minha armadura A armadura É o único jeito Que eu vou conseguir Chegar nela Galerinha Vamos ver Se a The Queen Vai conseguir Derrotar Galera Vamos lá O que aconteceu Mano, como é que Como é que eu vou matar ela Não morre Mano Como assim, cara Mano, eu não consigo Matei Oh Ok Uma Little Queen Uma Little Queen Né, galerinha Enfim Pessoal Conseguimos Matar Galera Se você sabe Algum Mano Algum Qualquer Mod Assim Pode falar Que eu vou trazer pra vocês Aqui Se você souber Algum Mob Que consiga Tipo Acabar Com a espada Que ganhe da espada Do Avarite É claro A gente tem o The Titans Que é um mod Muito top É claro que lá Os mobs Não conseguem Mano, nem assim Galera Eu não consegui Basicamente Eu assim Eu tentei Fui lá Tentei com o mod E eu não consegui Ganhar com a espada Do Avarite Agora Se você sabe Algum Outro mod Além do Avarite Do The Titans Que consiga ganhar Do Avarite Galera Comente Porque eu quero muito saber Beleza Eu acho que o vídeo Já tá tamanho bom Eu não sei Ele ficou bem gigante Aqui pra mim Porque eu fiquei Procurando Fiquei fazendo testezinhos Aqui junto com vocês Mas é isso aí Conseguimos finalmente Vimos que Aqui nem Mano Não tem Realmente não tem Eu acho Mas se você souber Comente aí E galera Temos a minha política Aí muito bacana Que deixe um comentário Bacana aí Junto com seus Comente junto com O queridão aí Dos comentários Responda ele Seja bacana Com todo mundo Seja legal E é isso aí pessoal Muito obrigado Todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Eu espero que tenham curtido Deixem o seu like E valeu Até o próximo galerinha Falou Fui Você pode ir assistir O canal do meu irmão O link tá na descrição E é isso aí Me segue no Instagram também Que lá você pode ver Meus stories em Curitiba Na minha viagem top Ok Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo E eu fui Tchau tchau pessoal Uh Tchau 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 Tchau